Ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Olá, você está acessando o site esportems.com.br. Aqui você encontra as principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas com atletas, dirigentes, esportistas que fazem o dia a dia do esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo esportivo... Se é mochete, se é mochete. Acertando em Campo Grande são exatamente 19 horas. Esportems.com.br Não é brincadeira essa massa humana do Mengão. Vai embora lá para a Camigol. Vai para a entrada da grande área. Solta o Prevento primeiro. Na frente o Camigol dentro da barra. Gol do Flamengo. Ele, 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 ele. E sempre ele, sempre ele, sempre o Gabigol. Gabigol. Vira o placar o Mengão para ser campeão. Gabigol aos 34. 34 no segundo tempo. Faltando 11 para terminar. Vira o placar. O Mengão virou na festa da massa, do povão, da nação, do Flamengo, do asfalto, do morro, De Deus e do povo e do meu coração. Vestir rubro negro não tem pra ninguém. Vestir rubro negro não tem pra ninguém. Hoje tem gol do Gabigol. Rala, 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 boa vista. Para tubão, para tubão. É do Mengão campeão. O fórum come no Maraca, placar a garadinha. O mais amado do Brasil. E o Mengão virou, o Mengão tem dois. Vai bem, obrigado. Boa vista, só tem um. Vamos juntinho. Essa aqui é pra estravassar, valeu? Tá tudo liberado. Assim, ó. Boa noite, festa rubro negra, Flamengo, campeão da Taça Guanabara virada em cima do Boa Vista 2x1. Você curtiu aí o gol do título. A narração é dele, Luiz Penido, da Rádio Globo. Hoje é terça-feira de Carnaval. 25 de fevereiro estamos aqui. Feriado não para o futebol na Rádio Esporte MS. As notícias do dia ainda repercutindo no final de semana. Muito assunto e, claro, muito destaque. Afinal de contas, amanhã tem Copa do Brasil na Rádio Esporte MS. O Águia Negra e Mato Grosso do Sul. Pega a ferroviária de Araraquara. E a Rádio Esporte MS vai contar a história do jogo. A partir agora está no ar o futebol. É nossa paixão! Esporte MS.com.br Estou aqui... Estou aqui na Rádio do Futebol no Brasil Central com o mando do Cláudio Severo. Com a coordenação minha tem Fernando Blanco, Odair Martimiano, Hugo Carneiro, Ricardo Paredes, Paulo Anselmo, Roberto Miranda, Gianna Cimento e o João Gabriel. Todo timão do Cláudio Severo para deixar você muito bem informado em tudo que estiver acontecendo nesta super terça de Carnaval. É, é feriado, pero no mucho. Vamos juntos até as 20h30, anunciando que daqui a pouco tem Copa Sul-Americana, Goiás e Sol de América. Você não vai perder nada, a parceria é com a Band de Goiânia, timão do Bruno Daniel. Goiás perdeu o jogo de 1x0, precisa vencer hoje por dois gols de diferença para garantir a sua classificação. Você se inscreve aí no canal nosso no Facebook, Twitter e YouTube, também no Spotify. Os programas da Rádio Esporte MS, os gols da rodada, a opinião, tudo no dia seguinte. O Spotify vai logo na sequência do programa. Amanhã pela manhã fica disponível no YouTube, você adiciona a gente aí no Facebook, FNC, Thiago Faria, programação, as notícias do blog, todos os detalhes dos bastidores do programa do dia anterior. A gente divulga via Facebook, tem os gols da rodada também no Futebol na Canela, os gols mais importantes do dia, as opiniões fortes de toda a nossa equipe. Você pode adicionar também aí o Facebook pessoal de cada um, para você também interagir com a gente na rede social. Via Twitter, arroba Futebol na Canela. Twitter, arroba Futebol na Canela, é o nosso endereço. Pelo Twitter da Rádio Esporte MS, arroba Rádio Esporte MS, tudo junto e sem acento. Arroba Rádio Esporte MS, você manda a sua mensagem para cá também. Tem o meu pessoal, arroba TR Lopes de Faria, faça como o Titie revelando feras. Perfil aqui no Twitter. O Dom, está seguindo também a gente aqui, o Márcio Zero, curtindo aqui também. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem o Rodrigo Maciel Santos, Jean Carlos, Gesiel da Silva Marques, o Paulo Henrique Vieira, Emir Taufik e o Roberto Marques Laranjeira. Pessoal aqui curtindo no FNC, Thiago Faria. Você sabe muito bem que para interagir conosco via WhatsApp é muito fácil. Anote aí 998-5262-3-1, vou repetir. Anote aí 998-5262-3-1, pelo WhatsApp já está por aqui, Valdir Borges, lá no Jardim Colômbia. Rodrigo Comercialino, boa noite, Thiago, fiquei frustrado no jogo do comerário. Não sou eu, não só eu, como as crianças que estiveram comigo no Morenão no último sábado. A diretoria do comercial, a qual foi mandante do jogo, divulgou vários veículos de comunicação, inclusive num fly, que ia ter atração antes do jogo, como pula-pula, food truck, grupo de pagode e também bateria de escola de samba. Infelizmente nada disso aconteceu. Gostaria de saber de quem é a culpa, da diretoria do comercial ou da Fundo Esporte? Valeu, Rodrigo. Sua mensagem no ar, vou explicar durante o programa. Vou abordar sobre o comerário, obviamente. Alô, Valdir Borges, obrigado pelo carinho operariano, cabeça inchada, hein, Valdir? O galo perdeu. Vamos falar do galo já já. Lá em Costa Rica, o André Chita. Já já nós vamos bater um papo com o técnico Cláudio Roberto. Pessoal aqui do Grupo Série A 2020, Felipe Scatolin. O Christian Tiffen Tyler. Também o pessoal do Resumo Esportivo. Tá ligado também aqui no meu WhatsApp, pessoal. Deixa eu ver quem mais. Edson do Carmo. Tá mandando mensagem aqui também. Alô, Edson do Carmo, valeu. Grande abraço. Tá no bairro Zé Pereira. O grande Edson do Carmo. Já estamos em cadeia também no Futebol na Canela, na Rádio Web Regional e na Rádio Web MS. Do João Flores Júnior. Ligado também. Valeu, valeu demais. O grupo aqui, Cachaceiros... O que que foi aqui? Cachaceiros.com. O pessoal aqui tá ouvindo também. Valeu, galera. Ligado também. Deixa eu ver aqui. Pessoal do grupo na resenha. Alô, Natan. Já tá de campana ligada. O Everton, torcedor do Águia Negra. O Gilmar Matos. Lá em Aquidauana. O Ado, torcedor do Corumbainse. Domingo tem Corumbainse comercial. Menos de três, nem comemoro. Disse o Ado, acreditando na vitória do comercial no próximo domingo. Jogo da TV. No próximo domingo, três da tarde, que a Rádio Sport MS transmite também na ração do Fernando Blanc. Comentários do Hugo Carneiro. Reportagens de Ricardo Paredes. Todo mundo vai estar ligado, com certeza, nesse grande jogo do final de semana. Dezenove horas, sete minutos. Resultados do dia. Mandando aqui, quero mandar um alô aqui também para Marcelo Silva. Que beleza, tá aqui na frente, o Marcelão. Vamos convidar ele pra entrar então, pô. Vamos convidar o grande Marcelo Silva pra entrar. Já, já, vamos aí, Marcelão. Passou, mas se foi aqui da redação do Futebol na Canela, o grande Marcelo Silva. Quando abrimos a porta, ele já não estava mais aqui pra participar do nosso futebol. A nossa paixão, o grande Marcelo Silva. Muito bem, jogos importantes dessa terça-feira. Deixa eu ver quem mais tá aqui, tá mandando um alô. O Gilmar Alves Espíndola. E quero mandar um abraço pra Três Lagoas. O Juninho TI. Ligado também, ele que tem, cuida do, organiza o terrão lá em Três Lagoas. Valeu, Altivo Alves de Oliveira Júnior. Juninho TI, que nos acompanha aqui no Facebook também. Olha, Liga dos Campeões da CONCACAF. Nós vamos ter daqui a pouquinho, Atlanta United e Motagua. Cruz Azul e Portimora. A famosa CONCACAMPIONS. Copa Libertadores. Daqui a pouco, tem Atlético Tucumã e Independiente e Medellín. Primeiro jogo, Independiente venceu, é o jogo da terceira eliminatória. Jogo da volta. Primeiro jogo, Independiente venceu por 1x0 na Colômbia. Só que vem de derrota no clássico para o Atlético Nacional, 3x1 no clássico de Medellín. Copa Sul-Americana, intervalo pra River Plate 1. Grau do Peru, 0. River, Duro, Guai. Daqui a pouco tem Goiás e Sol de América, já anunciamos. Esporte Uncágio e Argentino Júnior. River Plate do Paraguai e Deportivo Cali. Goiás e Sol de América, você confere na Rádio Esporte MS daqui a pouquinho. Copa AFC. Hoje, Yango United, 3. Lao Toyota, 2. Zwei, 2. Bali United, 1. Seres, 2. Tanguang, 2. Hogan, 2. Oshimi, 3. Al Jazeera, 0. Al Rifa, 2. Foi adiado ao Quasidia e Dofar. Muito bem. Pela Liga dos Campeões, tivemos hoje Chelsea 0, Bairro de Munique 3. Jogo de ida das oitavas de final. Jogo foi em Londres. O Napoli empatou com o Barcelona 1x1. Jogo foi em Nápoles. Ontem nós tivemos o Campeonato Inglês. Vitória do Liverpool. Líder Liverpool fez 3x2 no West Ham. Jogo difícil, duríssimo, né? Ontem você... Fiquei de passar esse resultado. Tivemos ontem também a Itrash Frankfurt 1, União Berlim 2. Jogo que encerrou a rodada do Campeonato Alemão. Tivemos ontem ainda pela Copa FC. Bate-bate, 0. Alquait, 0. Manama Club, 1. Al Aeda, 1. Al Quids, 0. Al Jais, 1. Al Ansar, 4. Al Fasale, 3. Jogos ontem da Copa AFC. Repito, Copa AFC. É o campeonato similar à grande Copa Sul-Americana ou Liga Europa, conforme você preferir. Amanhã pela Copa Libertadores tem Serro, Portenho e Barcelona. Internacional e Tolima. O Inter empatou com o Tolima. Jogo de ida 0x0. Nós tivemos... Vamos ter amanhã. Copa Sul-Americana, Liverpool e Laneiros. Nacional de Assunção e Bahia. Deportivo Pasto da Colômbia, o Atipato. Universidade Católica do Equador. A Universidade de Quito e Lanús. Pela Conca Champions amanhã tem New York City e San Carlos. Montreal Impact e Saprissa. Tigres e Aliança América e Comunicações. Amanhã tem a Recopa Sul-Americana. Flamengo Independente e Del Valle. Jogo no Maracanã. Não haverá transmissão da Rádio Esporte MS, porque amanhã a prioridade é a Copa do Brasil. Viu transmissão tanto na Rádio Esporte MS quanto na RWR, na Rádio Web Regional, do jogo do Águia Negra contra a Ferroviária. A partir das 19h tem uma concentração. Às 19h30 a bola vai rolar direto da fonte da Arena Luminosa. Narração do Marcos Rodrigues com o Zéas Pereira e também o Everton Cristiano. Amanhã pela Copa AFC tem Macassar e Xan United, Caia e Tampines. Além de Bengalori, Mazia, Kujant e Nefti Koshkor. Pelo Campeonato Amazonense amanhã tem Manaus e Faxe Clube. Pelo Capixaba, Estrela do Norte e Desportiva, o Vitória pega o Real Noroeste. Pelo Campeonato Pernambucã amanhã tem Salgueiro e Esporte. Pelo Campeonato Piauiense tem Flamengo e Piauí, 4 de Julho e Timon. Pela Copa do Brasil tem 15 de Piracicaba e Juventude, Paraná e Bahia de Feira. Ferroviária e Águia Negra, já informamos o nosso jogo. River do Piauí, América de Natal. Afogados de Engazeira e Atlético Mineiro, Motoclube do Maranhão e Fluminense. Amanhã pela Copa do Nordeste tem Ceará e Botafogo da Paraíba. Santa Cruz e Frei Paulistano. Jogos importantíssimos que você vai acompanhar, claro. Amanhã vai ficar sabendo absolutamente de tudo que estiver acontecendo. Lembrando que durante aqui o nosso futebol, nossa paixão, vamos estar acompanhando aqui pela Copa Sul-Americana. Atlético River Plate do Uruguai que está vencendo o grau do Peru por um gol a zero. Continuem participando com a gente via WhatsApp 998-52-6231. Que beleza, hein? Grande Jodair Matimiano está na escuta, a RWR já reproduzindo. O Walter está aqui ligado também. Walter Ribeiro, grande abraço ao Walter Ribeiro. Está ligado na Rádio Esporte MS, mandando mensagem via Messenger do Facebook. Valeu, Walter. Abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Quem mais por aqui? Vamos ver. O pessoal segue participando. O Du, um abraço. O Du está ligado lá em Nova Andradina na audiência. Assim como também na cidade de Rio Brilhante, o grande Natan Pereira. Grande abraço a todos que seguem participando com a gente. Olha, as notícias mais importantes do dia, nacionais. O João Brigatti, o novo técnico da Ponte Preta, a gente já afirmou, né? Já informamos. O Renato Augusto bateu um papo com o diretor do Flamengo. Nós temos também o Cristóvão Borges, não é mais técnico do Atlético Goianiense. Que beleza, hein? Demitido, o segundo técnico que cai do Atlético Goianiense, né? Filipe Conceição espera evolução no Bragantino. Bragantino que está no mesmo grupo do Corinthians e o Guarani, né? Não está fácil, não. O Corinthians que perdeu no final de semana por 2 a 1. Tem Corinthians e Santo André. Fala linda essa semana. O Santo André que é a melhor equipe do Paulistão. O São Bento demitiu o Léo Condé. O Léo Condé não é mais técnico do São Bento. O Remo apresentou o Mazola Júnior como o novo técnico após eliminação para o Brusque, né? Vergonhosa, derrota 5 a 1 para a equipe do Brusque. Chegou o campeoníssimo Mazola Júnior. Amanhã tem Recopa Sul-Americana, como nós já informamos. Tem mais notícias chegando por aqui. Informações do futebol interior. Marlon diz que Santo André irá respeitar o Corinthians, mas não temer o ex-jogador do Timão. Então, o Cordino anuncia novo treinador para o restante da temporada. Os times no Maranhão estão trocando de técnico assim inacreditavelmente, né? O Motoclube demitiu o Leandro Campos, que é o Filipinho. Leandro Lago é o novo técnico do Cordino. E o Júnior Amorim é o interino no Sampaio, porque o João Brigatti acabou pedindo demissão que foi para a equipe da Ponte Preta. Muito bem, são 19 horas e 16 minutos. Quem pede passagem agora na Rádio Esporte MS é o João Gabriel. Aliás, minto. João Gabriel já já. Primeiro, o Claudio Severo com as informações das outras modalidades esportivas às 19h16. EsporteMS.com.br Grande abraço, Tiago. Para você e para os amigos ligados nesse futebol na sua paixão desta terça-feira. Estamos aqui para falar das informações das outras modalidades esportivas, especial hoje para duas modalidades, o ciclismo e a natação. Antes, porém, quero aproveitar e mandar um abraço para a galera do provedor Super Hospedagens, principalmente o senhor Antônio Carlos e também lá em São Paulo, começa a ser ouvinte também aqui da Rádio Esporte MS e também da WRR, do meu amigo Odaima Timiano, curtindo também o futebol somaturocense, afinal de contas também gosta de esporte e também de futebol. O Samuel Pereira Silva, mais conhecido como Sissito, é, Sissito mesmo. Ele que mexe com desenvolvimento de sites, acabou conseguindo arrumar o nosso site e se o amigo internauta puder acompanhar, vai ver que o nosso delay, ou seja, aquela diferença entre a imagem e o som está muito menor e graças ao trabalho desenvolvido pelo Antônio Carlos e também pelo Cissei, conseguimos aí melhorar o nosso delay nas nossas transmissões esportivas, principalmente para você que acompanha pela televisão e quer ouvir as nossas transmissões. Independente de você assistir ou não, você vai poder acompanhar que nós estamos com um delay muito mais reduzido em comparação aos outros provedores aí. Agradecer mais uma vez aí o Antônio Carlos, lá do Super Interessantes. Manda um abraço especial também nesta terça-feira de carnaval, Tiago, também lá em Paranaíba. Zé Roberto, professor de Educação Física, acompanhando nosso programa, dizendo que realmente aproveitando e parabenizando toda a nossa equipe por nossas transmissões. E também para a torcida do Ake Dauanense, torcida que ouviu, assistiu, acompanhou e repercutiu aí os nossos assuntos aí no programa, principalmente puxado por você, pelo Fernando Blanc, também por Odaíre, também pelo Ricardo Paredes, que falando sobre essa questão do Ake Dauanense, realmente está também numa situação muito complicada, e a torcida pegando também no pé. Bom, vamos falar do ciclismo? Lá no site Esporte Médicos você tem a matéria completa, mas quer dizer que você é amigo internauta, você está ouvindo este Futebol Nossa Paixão, o atleta Caioan David, de Chapadão no Sul, acabou participando de sábado até o dia de ontem, de uma competição lá na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, onde a Confederação Brasileira de Ciclismo realiza aí os seus testes com grandes atletas juvenis e também os júniors para o desenvolvimento do ciclismo brasileiro. E o nosso atleta de Chapadão no Sul, o Cauã David, acabou conquistando aí, né, medalhas nas competições organizadas pela Confederação Brasileira de Ciclismo. É a Volta do Futuro, que realmente recebe atletas de várias partes do país que participam deste experimento que a Confederação Brasileira de Ciclismo está fazendo, da mesma forma que a Confederação de Vôlei faz em Sacoarema, né, leva os principais atletas de várias categorias para Sacoarema, lá e observa e acompanha o desenvolvimento do atleta durante a carreira. A Confederação Brasileira de Ciclismo também está fazendo a mesma coisa e lá em São Carlos, numa pista de experimento que tem de grandes empresas do automobilismo, acaba também realizando lá esse experimento e essa Volta do Futuro acabou já chegando na sua 14ª edição e vai surgindo aí novos atletas e o atleta da sua maturocência está sendo observado também pela Confederação Brasileira de Ciclismo. Outra notícia boa desta terça-feira é a notícia do Samen Abdala, ele que é nadador de apenas 15 anos de idade, vinha sendo destaque de Mato Grosso do Sul nas competições nacionais e pela primeira vez participando de uma competição internacional lá na Copa UENA em Lima, no Peru, acabou conquistando aí quatro medalhas e ajudando toda a delegação brasileira a conquistar bons resultados. O Samen teve aí quatro medalhas, uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Realmente aí participando, colocando aí todo o seu potencial e é um atleta também a ser observado aí pela Federação de Desportos Aquáticos Brasileiro, que organiza também aí vários eventos pelo Brasil. se destacando também já aí, né, há algum tempo, Madrô Sul estava sem atletas de nível que participam em Campo Grande. Temos vários outros, né, Cândido Assis, Leonardo de Deus, né, são atletas sul-maturocense participando de competições de natação e agora surgindo aí esse Samen Abdala, de apenas 15 anos já se destacando. Essa matéria também completa, você acompanha ali no site Sport MS, daqui a pouquinho a gente está publicando a matéria, você vai poder ler toda ela e saber também dos outros atletas brasileiros que estão disputando essa competição lá em Lima, no Peru. É isso, são as informações das outras modalidades esportivas aqui no futebol, é nossa paixão. Forte abraço, amanhã teremos mais participação e vamos, é claro, torcer para a equipe do Águia Negra na Copa Brasil de futebol, tá certo? Forte abraço, Tiago. Bom, boa terça-feira de carnaval para você, ainda dá tempo de você ir para a Avenida, hein, Tiago? Um abraço. Tá aí o Claudio Severo, valeu Severo, não curto o carnaval, mas descansei hoje o dia todo, né? Tanto no domingo eu recebi o pessoal aqui, assamos uma carne, a nossa equipe é brincadeira, a gente passa muito tempo juntos e na hora que tem oportunidade de cada um fazer alguma coisa, eles escolhem estarmos juntos, passamos o domingo juntos, ontem trabalhei, hoje passei em casa aqui, descansando durante todo o dia, mas amanhã volta ao normal já nas primeiras horas da manhã. Valeu Severo, as informações aí do ciclismo e da natação. Quem pede passagem agora é o João Gabriel, vai trazer informações do futebol nacional às 19h23. Alô, João, boa noite! Esporte MS ponto com ponto BR Salve Tiago, boa noite aos ouvintes do futebol é nossa paixão, vem dar aquela rápida passada aqui, as novidades ou informações do Campeonato Paulista dessa terça-feira, viu? O Santos mesmo, o Jesualdo lá, o Jesualdo Ferreira, já sofre uma pressão. Ontem mesmo, José Carlos Pérez disse à Gazeta Esportiva que não pensa em mandar o técnico embora. Mas o futebol fraco do Santos, pobre, a torcida já não aguenta mais e já sofre uma pressão desde o início dele de janeiro. Não sei não, hein? Uma derrota contra o Palmeiras no sábado às 16h se o Jesualdo continua à frente do Santos para o jogo já de quarta-feira contra o Defesa e Justiça na Libertadores da América. Vamos aguardar aí, mas acredito que o técnico já tenha carimbado validade no Santos, viu? Já o vestiário do Red Bull Bragantino já está chacoalhando uma pequena crise por lá. Os jogadores que ficaram já causou um pequeno racha. O pequeno racha se chama Arthur e Tony Anderson. Na verdade, seria o seguinte, a chegada do Arthur e do Tony Anderson, o Arthur que é do ex-Palmeiras e do Tony Anderson que veio do Atlético Paranense, vieram com salários altos, altíssimos na verdade. E os jogadores que ficaram lá estão começando a rechachar ou criticar os altos valores pagos a esses atletas. A diretoria e o Felipe Conceição sabem dessa crise e já relatou se o clima não mudar de emissão geral. Eles não vão modificar os contratados agora, mas vão mandar quem que está causando essa pequena intriga, esse pequeno racha. já que o Red Bull Bragantino foi o time que mais contratou este ano e até agora não rendeu no Campeonato Paulista. Está apenas ali na 11ª colocação e está devendo futebol até hoje, viu? E finalizando aqui as novidades estão o Corinthians. Corinthians que passa por uma outra grande crise, viu? A Gaviões da Fiel foi até o CT hoje protestar. Pediu raça, pediu vontade aos jogadores, não querem títulos, só querem jogadores que honrem a camisa. Só isso que eles pediram aos jogadores. Depois aí da semana passada, me responde, Tiago, vou até fazer uma pergunta para você. Depois aí da cartilha general Nunes que o Globo Esporte consultou na semana passada. A derrota para o Água Santa também agora aí no placar mínimo, mas foi dolorido, né? Tiago Nunes, vai cair ou não vai? Me responde essa pergunta, meu amigo. Forte abraço. Esporte MS ponto com ponto BR Muito bem, tá aí então João Gabriel falando do Campeonato Paulista, bastidores aí de Santos, RB Brasil, RB Bragantino, desculpa, não é mais RB Brasil. Alô, Fernando Blanco tomando uma com a Val e a Comadre Joyce, valeu, obrigado pelo carinho, já já o Fernando com bastidores de Operário e de Aquidauanense, já já direto de Aquidauana, o Ronald Regis vai falar tudo, absolutamente tudo de Aquidauanense. Vou dedicar hoje dois blocos do programa ao Aquidauanense. dois blocos para o Aquidauanense, ok? Combinado? Dois bloquinhos para ficar bem tranquilo o programa, para a gente poder separar bem as situações, trazer bem as informações de tudo que está acontecendo lá em Aquidauana. Aí tem aqueles que questionam, ah, por que o Aquidauanense? Águia Negra e Aquidauanense, senhores, são a esperança do futebol do Mato Grosso do Sul em 2020. Além da nossa emissora ter uma linha editorial de abordar todos os times do Estado, tem só esse detalhe. Eles são os representantes na Copa do Brasil que o Pockdown já acabou, na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Verde. 19 e 27, rápido intervalo, depois do intervalo vou para Costa Rica bater um papo com o técnico Cláudio Roberto. esportems.com.br O podcast Futebol é Nossa Paixão é em nome sempre de FEMAC Corretora de Seguros. Faça seguro somente com o Corretora de Seguros 67996207020 ou www.femacseguros.com.br Santo gol, quer jogar? Manda um zap 67999394439 e RPR Cursos Preparatórios Boa Brasília 1095 99980 0648 0648 Sportems.com.br Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de chorar Gigantes do samba, Deus me livre, 19 e 28 na Rádio Esporte MS Estou acompanhando aqui, Copa Sul-Americana 10 do segundo tempo lá em Montevideo River Plate do Uruguai 1, grau do Peru 0 no agregado, está 3 a 1 para o River O time peruano teve um jogador expulso, joga com 10 contra 11 São, repito, 10 segundo tempo, 1 a 0, 1 a 0 Está ganhando o time do River do Uruguai Para Costa Rica, falar com o técnico Cláudio Roberta após derrota no clássico para a SERC 2 a 0 Cláudio, o resultado do jogo fica um pouco difícil, principalmente porque o time jogou com homem a menos grande parte Mas qual foi a sua avaliação dessa derrota, a primeira no campeonato? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Thiago, boa noite a todos do programa É um prazer mais uma vez falar com vocês Bom, com relação ao jogo contra o SERC É, a nossa avaliação, desempenho bom para muito bom e resultado ruim, né? Primeiro tempo, um primeiro tempo que tivemos até a expulsão, que foi bem no início, né? Sete, oito minutos Iniciemos muito bem, criando situações, situações claras, conseguindo pisar na área do chapadão E após a expulsão, muda muito, né? O contexto do jogo, mas mesmo assim conseguimos manter a posse de bola Conseguimos ir criando, conseguimos causar bastante problemas para a defesa do chapadão E terminamos o primeiro tempo com as melhores oportunidades do jogo Segundo tempo, o desgaste por ter que baixar as linhas, ter que jogar mais compacto Partindo de uma retomada da posse para atacar, tentando chegar no gol adversário Chapadão se aproveitou de um contra-ataque, fez um a zero Nós fizemos algumas alterações, algumas alterações que, no nosso entendimento, tornaria a equipe mais móvel Com mais saúde para marcar também Insistimos, lutamos bastante, os jogadores seguiram a risca, a estratégia combinada Mas não tivemos tanta força como tivemos no primeiro tempo E obviamente que o chapadão teve o mérito de saber também fazer alterações E manter a equipe com volume também no segundo tempo Também criou oportunidades Mas tiveram coisas muito boas que eu acredito que até então nós não tínhamos visto Alguns jogadores tiveram a primeira oportunidade E entraram muito bem na equipe Mas a gente sabia que jogar em chapadão é sempre muito difícil, né? São confrontos muito complicados Eles estão muito adaptados àquelas condições Àquelas dimensões de campo Então, realmente, eu penso que a diferença do jogo foi essa Nós criamos e não fizemos Eles criaram e foram eficazes E eles tiveram mais eficácia nesse fundamento Que faz toda a diferença no jogo E nós não conseguimos traduzir em gol as nossas chances Mas ficou uma imagem positiva De que temos já um padrão Temos uma identidade E vamos trabalhar para melhorar essa parte final do campo aí Que é onde decide as coisas As finalizações Com trabalho, com cobrança Com mais tranquilidade também Para poder, nos próximos jogos, aproveitar melhor as chances As chances criadas Cláudio, teu adversário vem num momento muito pressionado Declarações polêmicas do Mauro Marino Contra jogadores, comissão técnica E também contra parte da imprensa É uma semana também que você começa com três jogos Sem vitória, a derrota no clássico Como usar a derrota no clássico Atribuído ao momento ruim do adversário Para trazer isso a favor do Costa Rica Para o jogo do próximo final de semana Bom Tiago Realmente é um jogo bastante importante É um jogo de TV É um jogo que Nós vamos ser vistos para o estado todo E nós queremos ser vistos de uma forma positiva Eu penso que nós estamos melhorando Estamos crescendo É claro que Ainda falta Uma maior consistência na parte final dos jogos Que é onde a gente andou pecando Mas se você for avaliar friamente A construção da equipe Se dá num espaço tão curto E nós temos que dar resultado num espaço tão curto Não é uma missão tão simples Tornar a equipe consistente tão rápido Isso requer trabalho Requer ajustes Requer chegada de novos jogadores E tudo isso nós estamos trabalhando Monitorando, pensando, agindo Para que a gente possa Tornar a equipe mais consistente Daqui para frente Ainda mais enfrentando a equipe do nível do Aquidauanense E depois equipes que estão na parte de cima Na sequência também Claro que nos incomoda Nos incomoda Nos incomoda estar três jogos sem vencer Mas nós temos Trabalhado em cima dos ajustes De jogo para jogo Aquilo que estamos fazendo bem Procurando manter Procurando seguir nessa batida Aquilo que não estamos fazendo bem Massificando, trabalhando Corrigindo de forma individual Coletiva Com o auxílio do vídeo Todos os recursos e ferramentas Que nós temos aqui Nós estamos disponibilizados aos jogadores Para melhorar o nível Da equipe como um todo Mas eu não me apego muito Aos problemas do adversário Porque também nós temos Nossos problemas Nós precisamos Ser superiores Aos nossos problemas Para poder fazer bom jogo Superar as nossas dificuldades E conversando com os jogadores No início dessa semana Desde ontem nos apresentamos É isso que temos que fazer Reconhecer onde erramos Trabalhar Para melhorar E sabemos que vamos enfrentar Um adversário difícil Um adversário que vai se mobilizar Com certeza para o jogo A gente sabe como é que é Essas equipes que investem Que procuram fazer trabalho Para chegar Elas não vão jogar mal Ou vão deixar de jogar bem O campeonato inteiro Todo mundo vai avaliar Vai buscar melhorar E a gente sabe que Aqui da Unes tem bons jogadores Tem o Mauro que está lá Bastante tempo Conhece os caminhos E nós estamos aqui Em busca do nosso equilíbrio Para poder Causar desequilíbrio Para o aqui da Unes No fim de semana Então já iniciamos a semana Estamos trabalhando Procurando Corrigir Ajustar E dentro dessa ideia Vamos trabalhar a semana Fazer a melhor semana possível Para que no domingo Nós estejamos Em um nível competitivo alto Para poder fazer um grande jogo Contra o aqui da Unes E novamente se encontrar Com a vitória Que esse é o nosso grande objetivo Cláudio, olha Agradeço mais uma vez A sua participação Na Rádio Esporte Mestre Só uma correção, tá Talvez não tenha o comunicado O jogo da TV mudou Foi para a Corumbainse Comercial No próximo domingo Embora o Corumbainse Tenha protestado, né Então de repente Tem alguma novidade aí Depois do Carnaval A partir de amanhã Ao meio dia, né Realmente era Costa Rica e Aquidauanense Mas houve essa mudança Para a Corumbá De qualquer maneira Acredito num grande jogo No próximo domingo aí O microfone da Rádio Esporte MS Tá sempre aberto Viu, Cláudio? Obrigado, Tiago Obrigado a todos aí do programa Realmente essa informação Eu não tinha Mas fico Fico grato aí Pela atualização De qualquer maneira Isso não diminui A importância do jogo, né Tem tudo para ser um grande jogo Um jogo de equipes Que realmente vão estar Na fase decisiva Do campeonato É um momento De instabilidade Mas fase boa Fase ruim Passa, né E todos estão Em busca de melhorar E lá é assim Aqui também É uma questão De tempo E de oportunidades Aí a partir desse jogo Para nós Darmos uma arrancada E buscar nossa classificação Para a reta final Um grande abraço Esporte MS .com.br Tiago Lopes E o Leandro dos Santos Uberdo Mal posicionado Ele não prestou atenção Que quem recuou a bola Para o goleiro do Costa Rica Foi o próprio jogador Do Costa Rica Então não havia mais impedimento Porque todo o Costa Rica Estava no campo de ataque A partir desse momento A linha de impedimento É o meio campo Então o goleiro do Costa Rica Bateu para frente Houve a rebatida Do time da Serk E aí Um pouco Mas muito pouco Adiantado O jogador da Serk Só que O detalhe É que ele estava Mal posicionado O Leandro dos Santos Uberdo São 19 horas E 38 minutos Abraço aqui Para o Êxodo Emanuel Manda um salve Aqui para nós O centenário Na expectativa Para o jogão de manhã Dali Águia Valeu Êxodo Obrigado Pelo carinho da audiência Está ligado Na Rádio Esporte MS A Rádio Esporte MS Está ligada em você Um abraço Para o Magno Brasil Doutor Magno Brasil Está ligado também Olha 19 e 39 Eu vou para o intervalo E vou separar Em dois blocos As situações Do Aquidauanense Primeiro Para você que não ouviu Na íntegra A entrevista Do Mauro Marino Em duas partes Depois As informações Com Fernando Blanc E com Roland Regis É rápido Intervalo Volto já Esporte MS .com.br O podcast Futebol A nossa paixão É em nome sempre De droga média Ligue e peça O seu remédio 3365-2101 3365-2101 3365-2101 Pizzaria mais que pizza A melhor de Campo Grande 6799255-1299 9999255-1299 E Banda Ivana A melhor banda de rock Do Mato Grosso do Sul 9929211 779929211 77 Nesportms.com.br 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 Em corações não vá De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme Que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade Cleber e Cauã Só pensando em você 19h41 Lá em Montevideo São 22 minutos do segundo tempo Segue River Plate do Uruguai 1 Grau do Peru 0 Pra quem não sabe O River do Uruguai É treinado pelo Jorge Fossati Jorge Fossati Quem não lembra dele Foi o técnico do River Plate Do Internacional Toda a campanha Da Libertadores da América Toda a campanha Da Libertadores da América De 2010 Foi o Fossati Exceto a semifinal E a final Né O Celso Rote Chegou na semifinal Pra levar o time Tá certo? Olha 19h41 Como prometido Vou começar a falar do Akidauanense Empatou 0x0 Com o Corumbainense No último sábado Jogou 45 minutos Com o homem a mais Confusão depois do jogo Reclamação Xingaram o Mauro de burro A mulher dele não gostou Tava no estádio A filha também não O presidente João Garcia Partiu pra cima do torcedor Foi feito o boletim de ocorrência Olha Lamentável O pós-jogo Em Akidauana Lamentável Tão lamentável Quanto as declarações Do Mauro Marino Primeiro ele começou Falando da partida Vamos ouvir o que ele disse Após o empate 0x0 Com o Corumbainse Foi um jogo Que nós iniciamos muito bem Nós criamos várias oportunidades A gente conversou No intervalo Pra que desse continuidade Naquela intensidade Que o gol ia sair naturalmente E com a expulsão do Robinho Só restou um resultado Pro Douglas Esperar a gente Num bloco baixo Colocou um zagueiro De lateral direito Tirou Tirou o O Lucas Catar Que era o meio campista Fechou a casinha E a gente Com a vantagem numérica Foi o que eu passei Para os nossos jogadores A gente tem que dar amplitude Rodar a bola Esperar o momento certo De algum jogador Infiltrar O jogador fazer um facão Uma jogada individual Em linha de fundo Cruzar Para quem está chegando Chapado da área Então assim Aconteceu O jogo ficou Foi passando o tempo Você viu que o Gelson Não queria jogar Os jogadores Começaram a fazer o cai-cai E se eu estivesse No lugar do Douglas Eu ia fazer a mesma coisa Entendeu Porque ele está buscando resultado Não tinha mais Tentou jogar O nosso erro No contra-ataque Não conseguiu Não foi feliz Nós tivemos o controle Aposta e bola Mas não tivemos Aquela efetividade Que precisávamos Alguns jogadores Querendo decidir Sozinho Outros querendo finalizar Em vez de cruzar uma bola Dar um passe Querendo finalizar Sem ângulo Então assim A gente conversou Já com os jogadores O jogo não foi bom Bom seria uma vitória Mas vai ser sempre assim O resultado não vem A torcida vai cobrar A imprensa vai cobrar E o que nós temos que fazer É estar fechado O presidente O vice-presidente A diretoria Jogadores E comissão técnica Porque o torcedor A gente tem que ter Maturidade suficiente Eles não podem interferir No nosso trabalho Então assim A gente colocou Para os jogadores Que o grupo fechado A hora que a gente Porque toda crítica Em excesso Ela tem que entrar Para nós que trabalhamos Aqui dentro do campo Tem que entrar No ouvido E sair no outro Todo elogio Tem que entrar no ouvido E sair no outro Nós temos que estar focados No nosso trabalho No nosso dia a dia Para fazer a equipe evoluir Tudo que eu estou falando Para vocês aqui É o que eu passei Para os jogadores Com tranquilidade O resultado Eu fiquei chateado Pelo resultado Lógico Mas a gente tem que ter A cabeça no lugar Hoje Você viu que Já foi diferente Do jogo passado Com relação à arbitragem É o time Tentamos Nós estamos com dificuldade Por exemplo Tizil Está com fratura Está afastado Só volta depois De ano de seis Acabei de conversar Com o Alisson Vai tirar o gesto Da cirurgia do braço São jogadores Pontuais Jogadores que fazem parte Já pensou Tizil hoje Num contra um É a hora que A gente mexeu Para deixar a equipe Mais ofensiva Tiramos jogadores Que estavam com cartão Tivemos problemas De disciplina De domingo Do jogo da televisão Contra o comercial Para o jogo Contra o O Águia Então assim Vocês que chegam Somente o dia do jogo Não acompanham profundamente Está certo Tem todo o direito De cobrar A imprensa Torcedor Tudo que paga Mas a dificuldade Fica grande Para a gente Que tem um grupo reduzido Hoje eu tinha Dezenove jogadores No jogo hoje E tinha apenas Três atacantes Beirada A gente está aí Correndo atrás Para fazer reposição Na saída do Asueli Na saída do Bruno Moraes Mas não dá para se fazer Mágica Da noite para o dia Tem que ter calma Tem que buscar um jogador Que vai resolver o problema E a gente tem que continuar Com a cabeça fria Todos os jogadores Agora vão para casa Vão ter que refletir Até na quarta-feira Quando eles se apresentam aqui O que tem que melhorar Individualmente O que tem que melhorar Coletivamente Porque o time Está bem condicionado Fisicamente Tem um sistema De jogo Bem claro Bem definido Tanto é que Mostramos isso aí No jogo contra o ABC Mostramos isso aí No jogo contra o Águia Infelizmente Outros três jogos A equipe não se comportou bem Mas com equipes É que não quer jogar Ficam atrás da linha da bola Buscam um erro Buscam a bola parada E a gente tem que propor o jogo E o torcedor nessa hora Se ele joga junto com a gente Passa Transfere confiança Para os jogadores Dentro de campo Então no momento desse É o que eu tenho que fazer Juntamente com o presidente Eu falei com ele Junto com a diretoria Jogador e comissão técnico Nós temos que fechar Mais ainda Se unir mais ainda Porque é nessas horas Que nós vamos conhecer Os jogadores que são de verdade Os que estão comprometidos E vão continuar Se dedicando E nós vamos achar O caminho do gol Nós tivemos problemas Eu e o seu João Já tivemos No altos e nos baixos Juntos E não vai ser agora Que meia dúzia De torcedor Que não soma com a gente Vai desestabilizar O nosso trabalho Não vai ser Uma imprensa De Campo Grande Ou qualquer outro Aqui mesmo De aqui da ONU Que vai criticar E vai afetar Como eu falei para vocês É uma pena Minha esposa Minha enteada Mas a crítica No Mauro Marino Eu já sou um cara Do português Já bem rodado Como eu falei para vocês O elogio para mim Pode vir elogio De qualquer um Sendo do presidente Jogador comissão técnico Aí sim Aí é importante A crítica demais Também não serve para nada Eu não vou me abalar Eu tenho que manter A tranquilidade Focar Vamos ver o que nós podemos fazer Com relação a reforço Para o início da quarta-feira À tarde Falei para os jogadores Embora para cá Tranquilizar Viaja Aproveita para analisar Nós estamos aí Os resultados nos ajudou Por isso que eu acho Que até um pouco Ficou Bastante O pessoal fechou Você viu o operário O operário perdeu Um jogo para o comercial Agora Por isso que eu estou falando para vocês Todo mundo criticou nós Quanto o comercial E agora O que vocês podem falar Com relação ao comercial Que ganhou do operário Onde nós estávamos ganhando de 2 a 0 E deixamos os caras empatar Está vendo como é que a gente não pode dar Ênfase E se envolver Com a crítica E com o elogio De quem não participa Do dia a dia Dos jogadores Da comissão técnica Da diretoria Porque vocês não acompanham diariamente Então vocês têm que Serve até assim Não estou querendo Ensinar ninguém Mas tem que ter calma Na hora de conduzir De fazer uma crítica Construtiva Ou que vai atrapalhar Todo o processo Nossos jogadores São experientes Vai absorver Como eu estou absorvendo Minha comissão técnica E a gente vai dar continuidade Pode ter certeza Que nós vamos Nós vamos Buscar a nossa classificação Porque são 8 equipes Que classificam Hoje nós poderíamos sair Na vista de liderança Infelizmente não deu Mas Presta bem atenção Porque vocês criaram Uma expectativa Com relação a equipe Mas futebol se joga Ninguém ganha nada na Vespa Com relação Olha só O Costa Rica Dois empates em casa E uma derrota hoje fora Imagina como que está A situação dos caras lá Está entendendo Então nessa hora Todo treinador Todo jogador Tem que ter a cabeça no lugar Nós não podemos ir Na guerra de torcedor Na emoção Nós temos que trabalhar Com frieza Com a razão Para conduzir as coisas Da melhor maneira que possível Procurar Vamos corrigir os erros Eu tenho preciso conversar Com alguns jogadores Porque na hora Do terço final Em vez de você dar um passe Quer finalizar sem ângulo Não pode Tem que manter a frieza Dar o passe Para se sair o gol Esporte Esporte Isso dizendo que o time Começou bem A informação que nós temos De quem trabalhou na partida É que o Gelson Não fez uma defesa O jogo inteiro Então ter posse de bola Controlar o jogo Não significa nada Isso nós temos visto Tem que ficar com a bola Mesmo De maneira produtiva Mas está muito claro Só enxerga quem não quer E eu vou repetir aqui O placar do jogo Pouco me importa O placar do jogo Não me interessa O que me interessa É o desempenho Porque quanto melhor Você pratica o seu jogo Mais perto da vitória Você está E está muito claro Que os times do Mauro Marino Só tem um pequeno problema A bola É só a bola Time do Mauro Marino Não sabe jogar com a bola É só isso Se tirar a bola O Mauro Marino Vai ser melhor que o Klopp Melhor que o Guardiola Melhor que o Mourinho Que o Jorge Jesus Ele vai ser melhor Que qualquer um O problema do Mauro Marino É o time dele Ficar com a bola Sem a bola Está tudo certo Jogando no erro Do adversário No contra-golpe Nós vimos ano passado A final Lá em Rio Brilhante O Águia jogava Pelo empate Ou por uma derrota Por um gol Se o Felipe não falha Não tem gol Do Aquidamanense Por um festival de cruzamento Festival de bola longa Time pobre O Mauro é incompetente Para formar um time Que proponha o jogo É uma constatação É uma constatação Olhe para a história dele Olhe para os times Que ele montou Não sabe propor Jogou Aí ele cita Elenco curto Culpa dos desfalques E da indisciplina Dos jogadores Se o elenco é curto A culpa é da diretoria Ou sua Cadê a base Do Aquidamanense Para melhorar Para ter quantidade Esse elenco Os desfalques Ninguém pensou Na hora de montar o elenco Ninguém pensou Na hora de montar o time Com os nomes Que você deu E todos vieram Que teria contusões Que teria suspensão Ninguém pensou nisso Cadê o gerente De futebol Para discutir isso Com você Indisciplina Quem foi buscar O histórico Dos jogadores Antes de contratar Jogadores Alugaram uma casa Para quebrar a noite Em Aquidauana Quem que é o responsável Dessa palhaçada Quem contratou Sem saber Quem estava trazendo Incompetência Aí ele diz para a imprensa Vocês que chegam No dia do jogo Você está de brincadeira Ele acha Que ninguém acompanha Eu estou a 130 km De Aquidauana Sabendo de tudo O que está acontecendo No Aquidauanense Porque nós temos fontes Temos colegas Que acompanham O dia a dia Pessoas De credibilidade De conduta E caráter Inquestionáveis Aí ele diz o seguinte Os jogadores Têm que refletir Individualmente E coletivamente E na quarta-feira Quando chegarem A gente mudar isso Você não tem que refletir Né Mauro Você não tem que refletir Nada Que o seu repertório É paupérrimo Que você só tem Uma maneira De jogar Você não tem que refletir Que coletivamente O time não está rendendo Talvez por culpa sua Porque você não é capaz De fazer esse time render De fazer esse time Propor jogo Aí ele solta O torcedor Não joga junto Então ele está dizendo Aqui para você Torcedor do Aquidauanense Que o time não ganhou Porque você não jogou junto Nós não vamos nos abalar Com a crítica Da imprensa De Campo Grande Daqui Com a meia dúzia De torcedor Que não ajuda Está certo A gente está vendo Que vocês não vão se abalar Tanto não se abalou Que você nem citou A imprensa Nem a torcida Que não ajuda Mauro Você está mentindo Descaradamente No microfone Sendo extremamente Falso e arrogante No microfone No momento de crise O que mais se tem que fazer Porque o futebol O futebol meus amigos Dá 90 minutos Todas as vezes Para que jogadores Treinadores E dirigentes Calem as críticas Palavras não vão fazer Ninguém calar a crítica não Palavras não mudam nada Atitudes mudam E a gente está batendo Em cima há muito tempo Que o Aquidauanense É um time fraco Mal treinado Um time que deveria Propor o jogo E pelo investimento Que foi feito nele Passar por cima Passar por cima É a realidade Dos fatos Seu Mauro Marino Querendo ou não Mas por incompetência dele Que não consegue Fazer um time Ser propositivo E propor o jogo É só no erro do adversário É só jogar sem a bola É só uma defesa Bem calçada Está aí 45 minutos Com um homem a mais Não fez cócegas Ao Gelson Gelson não precisou Trocar de roupa Mandar lavar Nem nada Pode pegar o uniforme E entrar em campo Contra o comercial Aí ele citou ainda O operário O comercial E o Costa Rica Como está Costa Rica Como é que está Aquidauana Mauro Cuida do seu time O que você tem a ver Com o operário Comercial E Costa Rica Você é técnico Desses três Fala do seu time Para de falar Dos outros Você já tem Muita explicação Para dar Pelo péssimo desempenho Do aquidauanense em campo Pelo ridículo desempenho Jogo após jogo Aí ele diz Não quero ensinar ninguém E está falando Por que Se você não quer ensinar Você deveria primeiro Aprender a dar treino A propor jogo A jogar com a bola Para depois Falar da imprensa E já já Vou soltar A sua aula Sobre imprensa E você não quer ensinar Aí Aí meus amigos Aí meus amigos Ele solta Olha É para derrubar É para derrubar Árvore centenária Pode ter certeza Que nós vamos classificar Vocês criarem expectativa É só faltava Né Mauro Com 180 mil De folha De pagamento Não classificar Né Porque daí Você tem que encerrar A carreira E fazer outra coisa Da sua vida Que você já faz Inclusive Você não é só técnico De futebol Você já tem outra atividade E já já Eu vou falar Tá Se o aquidauanense Você teve muita coragem De dizer isso No microfone Pode ter certeza Que vamos classificar É um absurdo Você dizer um negócio desse Insultando a inteligência Das pessoas Como é que não vai classificar De dez times Passam oito Passam oitenta por cento Dos times Vão para o mata-mata E você ainda vem dizer Que pode ter certeza disso Com a maior folha Do campeonato Você é um brincalhão Você está insultando A inteligência Da imprensa Do torcedor Das pessoas Você acha que você está lidando Com o moleque Você acha que você está Falando com quem Para vender essa mentira Olha, pode ter certeza Que nós vamos classificar Rapaz, mas nem minha avó Nem minha avó Que hoje veio assistir filme Com mim com oitenta Cinco anos Acreditaria numa idiotice Dessa Numa sandice Dessa É óbvio que tem que classificar Porque se não classificar Nenhum clube mais Pode oferecer trabalho A você Não pode Não tem o direito De te procurar Ah, dá um tempo Dá um tempo A minha cabeça Conversando Groselha No microfone De novo Mais uma vez E aí quer saber Quem é que está passando Informação para o Thiago Você Você com as suas Coletivas infelizes Com as suas palavras infelizes Com um monte de bobagem Que você tem dito Entrevista após entrevista Porque no dia Que você esteve aqui em Campo Grande Você não foi para a coletiva Né Você não foi para a coletiva Você fugiu Tive que encontrar você lá no ônibus Para você falar Porque aqui ninguém vai contar Groselha não E achar que nós vamos engolir Groselha Eu sou um idiota Não insulte a inteligência da imprensa Não insulte a inteligência das pessoas O torcedor daqui da manhã Isso não está aborrecido pelo resultado Mas está vendo que o time é uma porcaria E mal treinado Pode e deve jogar mais Mas é pessimamente treinado Quem que é o treinador? Você Mas é os jogadores Que tem que entender Individualmente e coletivamente O papel deles A culpa é da imprensa É da torcida A culpa é do vento É do gramado que é verde É do poche É da trave É de todo mundo Menos de quem prepara o time Semana após semana Todo mundo tem culpa Menos quem dá treino Eu nunca vi um negócio desse na minha vida Para fechar Ouçam O pit de Mauro Marino Após a pergunta do repórter Tony Vicente Agora Maura A reclamação Da maioria dos torcedores Da imprensa em geral Você demorou mudar Continuou com dois volantes Mesmo com o coromboense Com o jogador a menos Isso foi reclamação De muitos torcedores E principalmente Da nossa equipe Da INGFM também Viu Maura Meu amigo O Cleiton Você sabe qual é a posição do Cleiton? Do Christian? Você sabe qual é a posição O torcedor reclamou Você está fazendo uma pergunta Do jogador Lica E também do Luiz Felipe Dois volantes Então Deu 15 minutos Entendeu? Eu fiz a primeira mexida Nós passamos uma orientação Havia a possibilidade De se ganhar o jogo Jogando com o Felipe E com o Lica Agora você me faz uma pergunta Então me responde Qual é a posição do Christian? Você sabe qual é a função dele Com a pós-bola? Você sabe qual é a posição? Não Então responde Porque você sabe A forma que ele joga Não, a reclamação era do Lica E do Luiz Felipe Para os dois volantes Olha só Você como Tanto tempo na clônica esportiva Tony Você teria que ter um conceito melhor Sobre futebol Porque Você viu a mexida Colocamos aqui Você viu o jogador Que eu tinha no banco hoje Devido às ausências Dos caras que foram cortados O jogador que está no departamento médico Que está votando Eu fiz o que tinha que fazer Troquei o Lica Porque estava com o segundo amarelo Não havia uma necessidade Coloquei um meia Que é o Christian O Christian é um segundo volante Entre aspas Meia Você vê a qualidade do passe De distribuição Que é diferente da do Lica Tá entendendo Então antes de vocês me abordarem Procurem saber A forma que o Mauro joga Eu estou questionando Os dois volantes No início da partida Estou questionando O Christian Então Se eu tivesse um outro Se eu tivesse um outro Se eu trovate Eu colocaria Se o Suero tivesse um jogo A Suero entraria no Otacílio Eu tirava o Lica Em vez de colocar um meia Eu trazia o Agnaldo Para o segundo volante Então vocês tem que ter Um pouquinho mais de leitura Para não fazer perguntas Absurdas Fora do contexto do jogo Tá entendendo? Porque pegar a latinha E ter um emprego Paralelo ao que vocês tem na rádio É fácil Tá entendendo? Paralelo Paralelo Você tem um outro emprego Você tem outro emprego É fácil você pegar a latinha Mas os dois volantes Que o torcedor tá reclamando Por que você tá focado? Você quer me jogar Contra o torcedor, Tony? Não A sua pergunta é situada A sua pergunta é situada A reclamação que a gente ouviu Olha o seu comentário Com relação ao jogo Fala pra mim Você entende como o Alcadonense joga? Você sabe qual é o modelo O jogo do Alcadonense joga? Você sabe? Você tá muito tempo na bola E não sabe, meu irmão Você me desculpa Mas você é leigo na bola Eu tô questionando Os torcedores Você me desculpa Você é doido Entrevista Aí o que tá ganhando É tudo beleza Mas na hora da pergunta Aí o camarada fica bravinho, né? Eu tô perguntando Que realmente o torcedor Nos questionou Jogando com dois volantes Dois volantes É isso aí o Mauro Morinho Dando entrevista aqui Foi o questionamento De alguns torcedores Agora Cabe a ele responder ou não, né? Mais alguma informação Por que era uma dica? Esporte MS.com.br Esporte MS.com.br Esporte MS.com.br Esporte MS.com.br Esporte MS.com.br Esporte MS.com.br É... Alguns pontos A imprensa deve sim ter melhor conceito sobre futebol Todos nós Todos nós Devemos ter um conceito melhor Sobre futebol A evolução profissional A evolução profissional faz parte Daquilo que cada um deve buscar Todos os dias Todos os dias E a Rádio Esporte MS Apesar de não ter nenhuma outra emissora em Campo Grande Busca essa evolução Todos os dias Todos os dias Mas quando o repórter pergunta E ele responde com outra pergunta Mostra O quanto se preparado está ele Né? Responde primeiro a pergunta do repórter Justifique Ao torcedor, Mauro Você deve satisfação Ao torcedor do Aquidauanense Que paga ingresso O Aquidauanense existe por causa do seu torcedor Porque eu quero ver Se não for ninguém no Noroeste Se vai ter futebol Eu quero ver Se o torcedor virar as costas pro time Por conta de palavras e declarações Como a sua que o torcedor não ajuda Se vai ter futebol em Aquidauana Eu quero ver Aí ele questiona o repórter Procure saber como O time do Mauro joga É muito fácil Joga sem a bola Porque com a bola Não sabe o que fazer Quem quiser ganhar do Aquidauanense Dá a bola pro Aquidauanense É só dar a bola pro Aquidauanense O Mauro Marino é incompetente Pra fazer um time de futebol Jogar com a bola Só isso Ele só tem esse defeito Ele joga atrás da linha da bola Ele joga sem a bola E joga no erro do adversário Sem a bola Ele é mestre Com a bola Não sabe o que fazer Então é muito simples Tony Vicente O Mauro O time do Mauro Joga sem a bola Quando tem a bola É a porcaria que nós temos visto É o futebol Pessimamente jogado Que nós temos visto Todos os jogos Jogo a por jogo É só olhar Aí ele cita Que O Tony Vicente Tem emprego paralelo Fácil pegar Da latina Não é Você não tava como funcionário público Aí ô Mauro Você era treinador Funcionário público E agora quer criticar o outro A hora que acabar o campeonato Você vai pagar o preço Pra ser técnico Ou você vai voltar Pro poder público Porque você rodou E teve que parar em Aquidauana de novo Uai Você rodou 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 E voltou pra Aquidauana Tava na folha de pagamento Da prefeitura Uai Como que é isso É muito fácil então Ter emprego paralelo E ser treinador Sem a bola Qualquer um pode ser Eu quero ver Propor o jogo né Sem a bola Qualquer um pode pegar E dar treino então Mas tá de brincadeira Tá se metendo Na vida pessoal Do repórter É isso Eu que faço questão De não me envolver Em vida pessoal Você tá se metendo Naquilo que não ganha pão Do cara Fácil pegar latinha Você acha que a gente Brinca de fazer jornalismo Aqui na Rádio Sporting Messe Ô Mauro Você acha que nós Tão brincando aqui Com o torcedor Você acha que a gente Não sabe do que tá falando A gente tanto sabe Do que tá falando Que você tá todo pistolinha Todo nervosinho Desequilibrado Despreparado Porque toda vez Que a pancada é em você Você espana Todo mundo tem culpa Menos você Porque você acha Que você tá acima Dos outros Porque sem dinheiro Você foi vice-campeão Duas vezes Porque levou o time Pra Copa São Paulo Por tudo que você já fez Pelo tempo que você tem Na bola Como você disse Do repórter Não era pra você Tá mais em Aquidauana E você deu a volta E voltou pra Aquidauana Porque você fechou Todas as portas Por onde você passou E provavelmente Se algum clube Tiver juízo Ninguém mais Do Mato Grosso Sul Vai abrir a porta Pra você Pela sua arrogância Pela sua prepotência Pela sua incompetência Como treinador Em montar time diferente A menos que seja Um time que brigue Pra não cair Sem dinheiro Então pelo tempo Que você tem na bola Não era pra você Tá no Aquidauanense E ter que recomeçar Sua carreira no Aquidauanense Não era Então se você vai cobrar De alguém Seja exemplo E infelizmente Infelizmente A crônica esportiva Em sua grande maioria Necessita de um trabalho Paralelo De um outro serviço Porque as pessoas Que dirigem o futebol Há anos Inclusive Nas emissoras de rádio Afundaram o futebol Não valorizam O trabalho De gente séria Então você tenha Mais respeito E não se meta Na vida dos outros Quantos empregos Cada um tem É problema dos outros Como a gente não questionou Quando você era Funcionário público Cada um sabe Do seu calo aperta Só que O profissional No microfone Precisa ter respeito Com quem está trabalhando E vice-versa E aqui a nossa emissora Tem questionado Não o resultado E sim o modo Do Aquidauanense jogar Aí você diz Quer jogar eu Contra o torcedor Você está de brincadeira E você falou Que o torcedor Não sabe torcer Se o torcedor ajudasse O resultado seria diferente Foi você que falou É você que está se jogando Contra o torcedor E aí Já que você falou De vida pessoal Mauro Você leva a sua esposa Para o estádio Que discute com o torcedor No momento Que o Aquidauanense Está em crise Que você metralha Todo mundo Coloca a culpa Em todo mundo E aí a sua senhora Você em vez de poupá-la De preservá-la Você leva ela para o estádio A torcida começa a xingar você Há uma discussão Que até o João Garcia Se meteu E aí nós temos Imagens lamentáveis Lamentáveis Um abraço para o Tony Montalvão Tem Portugal Então Todo mundo Sabe quem é quem Na bola Ninguém Esconde Nada de ninguém Todo mundo Sabe Então Seu Mauro Você quer calar a imprensa Você quer calar a torcida Faça seu time jogar futebol E com a bola Tá Porque a cobrança Eu disse aqui Ano passado A régua Pocidauanense Vai mudar Esse negócio De jogar sem a bola No erro do adversário Não vai mais ter Estamos cobrando O torcedor Não é burro Não insulte o torcedor O torcedor é inteligente E ele sabe Que o futebol Jogado é paupérrimo Que o desempenho É pífio E na minha opinião Eu dou o braço A torcer mais uma vez O Fernando Tem razão Você não sabe Jogar com a bola Mas você vai ter Domingo A chance De nos calar Futebol Dá 90 minutos Pra todo mundo A cada final de semana Você vai conseguir Você vai conseguir É simples É fácil Nos calar É só você pegar O time e treinar Bem treinado Né Bem treinado Com a bola Futebol é com a bola Não é sem a bola 20 horas 10 minutos Rápido intervalo Depois tem mais informações Do Aquidauanense Tem o Fernando Blanc Também com os bastidores Do operário E direto de Aquidauana O Ronald Regis Repercutindo Todo esse papelão Do Mauro Marina Esporte Esporte MS.com.br Podcast de futebol Nossa paixão Em nome sempre de Versátil Camiseteria Rua Brilhante 1110 3382 5597 Mercado Central Na rua Eugênio Daneri Bem no centro Dobruti Conveniência Mais que pizza Família que atende A sua Avenida São Nicolau 488 Vila Nasse Telefone É o 99305 1516 E bolas Top A bola do campeonato Sul Mato Grosense Esporte Esporte MS.com.br Esporte MS.com.br Esporte MS.com.br Direta fora Como é o esporte Caíra no samba No samba Você também pode ir Pro samba Samba Põe na palma da mão Na roda Samba Venha comigo Samba Fundo de Quintal Hoje eu vou pagodear São 20 horas 11 minutos Acabou no Uruguai Deu River Plate 1 a 0 Em cima do grau Do Peru Está classificado Vem Fernando Blanc Com informações do Operário E do Aquidauanense Na sequência O Ronald Regis Vai entrar direto De Aquidauana São 20 e 12 Esporte MS.com.br Uma ótima noite Para você Tiago Lopes de Faria Os amigos ligados No futebol É a nossa paixão E na rádio Esporte MS No Brasil E no planeta Terra Tiago Tiago Semana de Carnaval Para o Estadual De Mato Grosso do Sul Foi atribulado E chapa quente Perveno É o Carnaval Começou no final de semana Tivemos a rodada Tivemos a rodada Dia 22 No sábado Muita coisa aconteceu Depois da derrota Para o comercial Por 2 a 0 No comerário O operário Está atribulado E o Aquidauanense Depois do empate 0 a 0 Com o Corubaense Com 10 A menos O Corubaense Com 11 jogadores O Aquidauanense Um jogador a mais Mais de 45 minutos Não conseguiu sair Do 0 a 0 E o Aquidauanense Tiago Não deu nenhum chute Ao gol E a chapa Pegou lá Esquentou demais Em Aquidauana O presidente João Garcia Discutindo Com torcedores Com agressões E foi Parar Na delegacia Boletim de ocorrência Mauro Marino Discutindo com torcedores Também a sua esposa e filha A confusão Foi armada Boatos Ou informações Que Mauro Cai ou não cai Mauro balança Ou balança Na direção Do Aquidauanense Depois De tudo que aconteceu E o Mauro Abandonando A coletiva Desrespeitando Os colegas De imprensa De Aquidauana A diretoria Informou Esse repórter Que o Mauro Marino Vai até o final Do campeonato Não há possibilidade De ele deixar O cargo Mas Informações Contraditórias Chega A este repórter Mauro Marino Fica Até o jogo Do Costa Rica Dependendo Do resultado De derrota Pode perder O cargo Mas Como anda A fase Do Costa Rica Né Thiago Pode o Costa Rica Ajudar Mauro Marino Vamos aguardar O desenrolar Dessa novela Outra novela Thiago É o operário Manda ou não Manda embora O Glauber Caldas O técnico Do Galo Segundo informações Apuradas Pela nossa equipe Glauber Caldas Já é o técnico Demitido E Só não é oficial Ainda Porque o operário Não achou O seu substituto O nome Da vez É Celso Rodrigues Mas ainda Não Se acertaram O Estevão Petalhas Presidente Está chegando De Corumbá Hoje Coronel Nelson Que é o vice-presidente Um dos Diretores Está viajando A trabalho Informações Que chegam A este repórter É que Glauber Caldas Não tem o comando Da equipe Que jogadores Reclamam Que ele está jogando Em posições Erradas Ao contrário Que ele não Estimula E não Dá Vontade Para o jogador Ele Não tem Comando Da equipe Alguns jogadores Já reclamaram Para alguns diretores Diretoria Que é Demissão Do Glauber Caldas Mas ainda Emperra No nome Do próximo nome Quem seria? Mirandinha Pode ser o nome Mário Chilico Mas o nome Da vez É Celso Rodrigues E outra coisa Tiago Eu falei ontem No Regional Esportes Que se o Glauber Caldas Não saiu De ônibus Do Morenão Depois da derrota Mais informações Chegaram A gente Repórter Que ele saiu Sim Entrou Escondido No ônibus Para não Receber A Fufus Da torcida Além de arrogante É convarde Alguém pode dizer Que o princípio Pela raiva Da torcida Se é arrogante Para dar Entrevista E para dizer O que pensa Porque não é arrogante Para encarar O torcedor Tem medo Do que? Glauber Caldas Está aí Sair agachado Está aí Escondido No ônibus Bonito Hein? Hoje O operário Começou O seu treinamento Para sábado Para enfrentar O Maracajú Lá em Maracajú Em São Glauber Caldas Ainda Está no comando Técnico Até No próximo sábado Segundo informações Ou ele Pede demissão Por não aguentar A pressão Ou A diretoria Já acha O técnico E manda ele embora Mas Caetano É Thiago Pela arrogância Eu acho que ele Não pede demissão Mas se pedir É porque Não aguentou A pressão Por hoje é só A gente se vê por aí Amigo O torcedor Nos caminhos Do esporte Até amanhã Esporte MS.com.br Está aí o Fernando Blanc Lamentavelmente a postura Do Glauber Não conceder entrevista Não dar explicações Ao seu torcedor Vou repetir A entrevista É para o torcedor A imprensa É o elo Entre a torcida E o clube Ele tem muita explicação A dar Porque o comercial Engoliu o operário Principalmente no segundo tempo E o próprio torcedor Operariano Reconheceu isso O torcedor operariano Deu um show Deu um show Fora de campo Cantou os 90 minutos Ou os 80 Porque os gols Saíram do 38 Para frente Nós vamos até 50 Foi uma vitória Incontestável O comercial Engoliu dentro de campo O operário E o Glauber Não deu entrevista A informação é essa Está demitido Desde o sábado A direção Quera Troca dele Diretores querem O problema É que não tem O substituto Vejam os senhores A que ponto Chegou o operário Não tem o nome Do substituto Que se encaixe Na atual Realidade Do operário Futebol clube O time que foi montado Pelo Glauber Como ele quis Como quis E quando quis E que não jogou nada A única bola Perigosa Foi um chute na trave De longa distância Em 98 minutos 3 a mais No primeiro 5 a mais no segundo Futebol Pau pérrimo Que fica com a bola Fica com a bola Fica com a bola E não faz nada O operário do Glauber Assim como aqui Do Mauro Marino É a vitamina C Não faz mal pra ninguém Ou arame liso Só cerca o gado Só cerca, cerca, cerca E não fura Então É um time Mal treinado O Blanc Traz nesse bastidor Jogadores descontentes Glauber não se faz compreender Agora É patético A manutenção Do treinador É uma Informação Só não troca Porque não tem outro E se eu sou o Glauber E sei disso Eu vou embora Eu vou embora Não tenha dúvida disso O outro lado O lado vitorioso Do clássico Comercial Se entregou Se dedicou Ralou Ralou bunda no chão O tempo inteiro Cada disputa da bola Era um prato de comida E o Robson Deu a bola pro operário Inteligentemente Porque o operário Tem dificuldade De jogar com a bola Não soube o que fazer Quando ele viu Que dava Pra vencer o jogo Soltou o time E as alterações Mataram o operário Mataram o operário Um abraço pro Everton Aqui Me arguindo Me arguindo Aqui Por conta da festa E da zoação Que nós tivemos Com membros Da nossa equipe Entre sábado e domingo Valeu Everton Não dá pra cantar aqui Porque aqui o programa É muito sério E a gente não mistura as coisas Valeu Everton Agora a vitória Do comercial É inquestionável O Robson Tá de parabéns E ó Parabéns ao operário Viu que deixou o Robson Embora Parabéns O operário tava lá Tava lá O Robson tava lá O operário Trabalhando Deixaram embora E o Robson Sem material humano Ou com material humano Muito novo ainda Que pode Claro Jogadores do comercial Tem total potencial Pra evoluir E muito Mas ainda não é um time pronto É um time que oscila muito Mas venceu Com todo o merecimento Nota triste Fora de campo A renda toda A renda toda apreendida Pelo oficial de justiça Não teve food truck Escola de samba Show Pula 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 Não teve nada Quem é o culpado? Walter Mangini A culpa é de Walter Mangini Torcedor E você Torcedor Deveria ir no Procon Contra o comercial Que fez propaganda Enganosa A responsabilidade é do comercial Foi o comercial que é o mandante Foi o comercial que prometeu tudo E não entregou nada Então vá com o seu ingresso Pegue os flies Pegue a propaganda Nós temos a propaganda Daquilo que foi prometido E cobre de Walter Mangini E cobre de Walter Mangini Que é o responsável Por todos os males Da equipe Do comercial É o melhor presidente Da história do operário Walter Mangini O operário não vai ter nenhum presidente melhor Que o Walter Mangini está sendo Como presidente do comercial Então Torcedor você tem todo o direito De estar revoltado E reclamando Afinal de contas O que lhe foi prometido Não lhe foi entregue O caminho É usar O Procon Usar o seu direito De torcedor Para que nunca mais Isso ocorra Lamentavelmente Nós tivemos Essa situação Apesar de tudo isso Foi um bom público 1863 Num salto de carnaval Parabéns E o Mangini Para você aceitar Na tabela Um jogo Num salto de carnaval Parabéns Parabéns por defender Assim com tanto afim Com os interesses do comercial Você realmente é o melhor Presidente do operário 20 e 23 20 e 23 Acabou Lá no Uruguai 1 a 0 O River do Uruguai Tirou o grau do Peru E já já tem Goiás E sol de América Se o comercial Entra em canto Esporte MS.com.br Vou para que dá o ano Bater o papo com Ronald Regis Repórter Da Avenida FM Nossos companheiros Ronald Você estava presente Na coletiva E eu quero saber De fato Ronald Os bastidores Do jogo O que aconteceu Entre o jogo Com Águia E o jogo Com o Corombaense Clima da torcida O que levou O Mauro Marino A tal comportamento Na coletiva E também na discussão Com torcedores No último sábado Boa noite Ronald Tudo bem? Boa noite pra você Tiago Lopes de Faria Boa noite Severo Boa noite O Odair O Fernando Blanc Toda essa galera Que curte o futebol Na rádio mais esportiva Do Centro-Oeste Brasileiro A Rádio Esporte MS Falar do aqui da Oanense Aqui da Oanense Nos bastidores Não está legal O clima está quente Principalmente Entre arquibancada Diretoria E comissão técnica Não está Não está Tendo aquela conexão Entre arquibancada E time Entre arquibancada E técnico Entre arquibancada E diretoria Não estão falando A mesma língua Coisa que antes Do jogo Pela Copa do Brasil Naquela derrota Pro ABC Por 1 a 0 Havia uma conexão A gente viu Que os torcedores Estavam empolgados Com o time Estavam com esperança Que o time Poderia passar Pelo ABC E quase passou E quase passou Só não passou Porque falta ainda Muita coisa Para o aqui da Oanense Fora de campo Passar Dentro de campo Quase passou Mas fora de campo Ainda falta Muita coisa Para o aqui da Oanense Se comparar Ao Águia Negra Dentro do estado De Mato Grosso do Sul Lembrando que Entre as folhas Do estado O aqui da Oanense Está no topo Folha salarial De jogadores E houve um equívoco E esse equívoco Está sendo falado Quase todos os jogos Pelo presidente João Garcia O presidente João Garcia Contra o jogo Contra o comercial E eu tenho Todas essas coletivas Que o presidente Deu Dizendo Que não está gostando Do time Que não está Gostando do jogo Não está gostando Dos jogadores Quer dizer Houve um equívoco Em contratação Desses jogadores Tem jogadores Aqui Tiago E toda a sua audiência Que não tem Condições De vestir A camisa Do aqui da Oanense Não tem condições De vestir A camisa Do aqui da Oanense Por exemplo O jogador Christian Um volante Que veio De fora Que a gente Nunca tinha visto Jogar futebol Ele chegou Tomou conta Da posição Tomou conta não Ele começou Como titular Depois perdeu A posição Para o Lica E a coisa Começou a andar Porque todo mundo Está pensando Que esse menino É o novo baiano Aqui Do azulão Da princesa E o cara Não tem condições Porque o cara Não sabe chutar gol Principalmente Ele teve uma chance De fazer o gol Contra o Corumbaense Ele mandou No alambrado Na entrada da área Então tem jogadores Que não tem condições E a diretoria Sabe disso Xandico Betinho Presidente de João Garcia E toda diretoria Sabe que tem jogadores Que não tem condições De vestir a camisa Do Aquidão Anesse Foi um erro A contratação Gustavo Henrique O nosso companheiro Comentarista Aqui da casa Também Disse Soltou uma bomba Deu um furo de reportagem Nesta última segunda-feira Dizendo que o Aquidão Anesse Está quase fechando Falta só detalhes Para fechar Com um atacante Que estava No misto De Mato Grosso Um atacante Que já jogou Até na Série A Do Campeonato Brasileiro Então Um time Que em março Quase em março Está contratando Um atacante Uma coisa está errada No final do jogo Contra o Corumbaense Aconteceu um fato Muito Não muito legal Tiago Não muito legal Aconteceu que uma torcedora Começou a profilir Palavras de baixo calão A esposa do técnico Mauro Marino A esposa Do Mauro Marino E isso não é legal Isso é covardia Você quer xingar O técnico Mauro Marino Xinga ele lá no campo Você na arquibancada Se você quer manifestar Algo Contra o time Manifeste Você tem todo o direito Você é torcedor Você paga ingresso Agora o que você não pode fazer É passar isso Para a família Para o filho Para a filha Né Isso é covardia Família E não tem nada a ver Com profissional Lá dentro do campo É a mesma coisa Você começar a xingar a família Ou também Você agredir família De jogador Isso é covardia E uma torcedora fez isso No final do jogo O presidente João Garcia Vindo da tribuna Aquilo acontecer Você sabe que Todo mundo conhece O João O presidente João Garcia Um cara muito legal Muito bacana Mas na hora que é Do vamos ver O João Ele começa a esquentar E ele começou a esquentar Ele desceu ali Da arquibancada Da tribuna E foi atrás Dessa torcedora Para tirar satisfação Com a torcedora Chegou lá O clima ficou quente O clima ficou quente Começaram aquela gritaria toda Aquela bagunça O Mauro tirou O Mauro Marino tirou O presidente João Garcia Dali daquela confusão E a coisa começou a acalmar Logo depois Logo depois Deram uma entrevista O presidente João E o técnico No gramado Para a imprensa E foi perguntado Sobre o jogo Foi perguntado Por que Que o Aquidauanense Mesmo com um a menos A equipe do Corumbaense Não conseguiu Fazer gol Nesta equipe Do Corumbaense Que veio Nitidamente Atrás do empate No estádio noroeste E o Mauro começou a se explicar Dizendo que A coisa não é assim Que o Aquidauanense Se criou Que o Aquidauanense Teve chance Também tirou um pouco Da dele Colocou um pouco Na culpa dos jogadores Dizendo que os jogadores Tem que Ter a capacidade ali Na hora No último terço do campo Para pensar um pouquinho mais Fazer um facão Aquela coisa toda Que ele pede Que os jogadores Não fazem Parece que não tem Uma conexão Entre o técnico E os jogadores E isso vem Há muito tempo De várias declarações Do Mauro Polêmicas Ao longo do ano Temos que entender Que também Houve uma pergunta No final Do repórter Tony Vicente Companheiro nosso Colega Da Indy FM Aqui de Aquidauana Fez uma pergunta Até pertinente Dizendo Perguntando Que a bronca Da torcida Era com a substituição Do Lica Que é um volante Que estava na equipe E também Por outro volante Que é o Christian Que entrou no lugar Do Lica E essa primeira Substituição Logo aos 15 minutos Do segundo tempo Foi quando já O Corumbainse Estava com um A menos No jogo Então ele substituiu O volante Por volante E aí Quando o Tony Fez essa pergunta O Mauro Começou A atacá-lo Atacá-lo Perguntando De volta Sobre Perguntando De volta Qual que é a posição Do Christian Aquela coisa toda Mauro A imprensa O repórter Está no campo Ele não tem A obrigação Nenhuma De responder A sua pergunta Agora O senhor Que é o técnico Você tem A obrigação De responder A pergunta Para a torcida Que está ouvindo Para ela ter O contraponto Para ela Te ouvir também Então Ali O repórter Não tem que Responder nada E aí Começou a perguntar Para o repórter Qual que era a posição Do Christian Aquela coisa toda Começou a ficar Um clima muito ruim Um clima pesado Principalmente Entre o Mauro E o repórter Da Indy FM Então Logo depois O Tony Não respondeu A pergunta E aí O Mauro Começou a falar Que ele era leigo Na bola Que ele não sabia De futebol Contestando também A história Da crônica esportiva Do Tony Vicente Dizendo que Pelo tempo Que ele está Na crônica Ele poderia saber Muito mais De futebol Do que ele sabe E contestando De uma forma Muito pesada E não muito legal E aí aconteceu O clima ficou Muito quente Muito quente Diz-te também Que a imprensa Em geral Tem um emprego Paralelo A Na imprensa Quer dizer Que os repórteres Jornalistas esportivos De Mato Grosso do Sul Tem outro emprego Sem ser jornalista E isso é ruim Ele disse também Mas vamos dizer Que ele também Não é treinador De futebol O ano todo E daqui a pouco Você vai comentar Também sobre isso Lembrando que O Mauro O ano passado Não trabalhou De treinador De futebol O ano todo Mas Porém Mas também A gente pode dizer Que o Mauro Está tentando se defender E está tentando Defender seu cargo O seu emprego Atacando a imprensa Atacando a imprensa Dizendo Até que De uma forma Dá para pensar Que ele está achando Que a imprensa Está com perseguição Sobre o trabalho Do técnico Mauro Marino O trabalho Não é legal O trabalho Não é legal Porque O presidente Já falou Que o trabalho Não é legal Os comentaristas E analistas De futebol Aqui não falam Que o problema Não é legal E a torcida Também fala Que o trabalho Não é legal Então Se todo mundo Está dizendo Que o trabalho Não é legal Até os jogadores Na saída do campo Falam para o microfone Da Avenida 91 Não estamos conseguindo jogar O que podemos jogar O que podemos render Então Os jogadores Estão falando isso A equipe Tem problemas gravíssimos Principalmente No último terço do campo A equipe Não sabe chutar A gol E equipe Que não sabe chutar A gol Que não sabe finalizar Não vai a lugar nenhum Não é Tiago Então Eu deixo agora Para você comentar Sobre Essa crise Interna Principalmente Dentro do clube Do Aquidauanense Que lembrando Que esse ano Tinha uma expectativa Muito grande Em cima da Copa do Brasil E vendo o seu rival Jogar Na manhã Contra a ferroviária E o Aquidauanense Está pulando o carnaval Nesse exato momento Então você vê A diferença entre Águia Negra E Aquidauanense Ainda Nos dias de hoje Está muito longe A equipe do Águia Está Vamos dizer assim Em outro patamar Lembrando Bruno Henrique Jorge Jesus Valeu Muito obrigado Tiago Um abraço A todos E a toda Sua audiência Esporte MS.com.br Está aí Ronald Regis Direto de Aquidauana Eu comentei as declarações dele Anteriormente E vou aqui expor Minha opinião Eu não gosto Da maneira como O Aquidauanense Vem jogando Não me agrada Principalmente Pelo investimento A cobrança Em cima de quem tem Mais dinheiro Obviamente É diferente Em cima de quem tem Menos Menos recursos Menos estrutura Menos condições Então Para mim Que não sou Resultadista E membros Da Rádio Esporte MS também Que não são Resultadistas A cobrança Vai ser em cima Do jogo Do jogo O jogo É pobre É paupérrimo É ruim Porque está tendo Que ficar com a bola E o Mauro Já mostrou E eu estou convencido Os meus companheiros Me convenceram Que ele não vai conseguir Mudar o jeito Dele montar times Ele deve fazer Uma reciclagem Parar a vida Fazer outra coisa Ver outros métodos Porque é este Está saturado Todo aniversário Do Aquidauanense Basta dar a bola Para o azulão Não sabe O que fazer Com a bola A informação Que o Ronald Trouxe Precisa Em cima De quem está lá Todos os dias De quem conhece O clube De quem acompanha O clube João Garcia Que é o presidente Disse que não gosta Do futebol praticado A informação Que eu tenho A comissão técnica Está rachada Depois da declaração Que ele deu Detonando fisioterapeuta Preparador de goleiro O goleiro Os jogadores Que não sabem chutar Agora a torcida Então Minha opinião O Mauro Marino Tinha que ter A decência E a hombridade Já que o senhor João não vai demití-lo Ele entregar o boné Não há clima Para o Mauro Continuar em Aquidauana O trabalho é ruim Além de tudo Está todo mundo Fazendo o que Da vida Eu queria que você Torcedor do Aquidauanense E você que está Nos ouvindo De outras torcidas O Aquidauanense Teve jogadores dispensados Por indisciplina Por farra O time não está Jogando nada O time não está Jogando nada E ninguém está Trabalhando Nesse feriado Todo mundo Está de folga É brincar É brincar Com coisa séria É o nosso Representante Na série D Na Copa Verde Na Copa do Brasil Já caiu É o nosso Representante E antes Antes Teve indisciplina E agora Se lá todo dia Teve indisciplina Os caras conseguiram Quebrar na noite Imagina agora No carnaval Imagine você Torcedor do Aquidauanense Agora no carnaval Então Eu se fosse o Mauro Mediante tudo O contexto Iria embora Iria embora E aí acho que ele vai ser técnico Ele não vai ser mais funcionário público Tudo indica que depois que ele falou para o Tony Ele vai ser técnico de futebol Ele não vai ter emprego paralelo Porque o Mauro Marino Ele some durante parte do ano Como aconteceu ano passado Acabou o campeonato Ele fez o que? Hibernou Igual os ursos Ele liberou e surgiu só em dezembro Dá um tempo para a minha cabeça Rápido intervalo na volta Tudo da Copa do Brasil Informações do Águia Negra Aqui dentro do Futebol Nossa Paixão 20 e 38 Já começou Goiás e Sol de América 7 do primeiro tempo Está 0 a 0 o jogo Esporte MS.com.br Podcast de Futebol Nossa Paixão Em nome sempre de versátil camiseteria Rua Brilhante 1110 3382 55 597 Mercado Central Na rua Eugênio Daneri Bem no centro do Buriti Conveniência mais que pizza Família que atende a sua Avenida São Nicolau 488 Vila Nasser Telefone é o 99305 1516 E bola stopper A bola do campeonato sul-mato-grossense Esporte MS.com.br Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Que ele joga na cara Que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem E tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Tá aí o somzão da Naera Azevedo Pegada que desgrama lá no Olímpico de Goiânia Oito do segundo do primeiro tempo Goiás Sol de América 0x0 Primeiro jogo foi 1x0 pro Sol de América Às 20h40 Parte final do nosso programa Vamos falar, claro Da Copa do Brasil Esporte MS.com.br Viz-presidente de Zéu Marques Bate um papo nessa terça-feira Véspera do jogo com a Ferroviária Ô Gato, boa noite Todo mundo com o mesmo objetivo Mesmo propósito, né? Jogo duro amanhã Mas o Águia Negra é Mato Grosso do Sul Tudo bem, Gato? Boa noite, Thiago Boa noite, ouvintes do Futebol MS É sempre um prazer estar falando com vocês A expectativa é muito grande, Thiago Acredito que Como eu te falei, né? Com os pés no chão Tranquilidade Sabendo das nossas limitações Mas sabemos também aonde podemos chegar Eu acho que foi isso que motivou a gente até hoje Aonde a gente estamos Com tranquilidade Confiando sempre no grupo, né? Um grupo unido Aguerrido Sempre querendo vencer Uma comissão técnica unida Diretoria sempre presente A gente junto Não é fácil Você sabe que não é fácil fazer futebol aqui no Mato Grosso do Sul Ainda mais agora A gente a nível nacional Disputando competições muito importantes Aonde Queira sim, queira não Muitas pessoas podem às vezes até não Não querer acreditar Mas nós tiramos uma equipe Da Série B do Campeonato Brasileiro É uma equipe que está entre as 40 melhores do Brasil Nós tiramos Sampaio e Corrêa Fora Hoje estaremos jogando Nesta quarta-feira Contra A Ferroviária de Araraquara Que é o centro do futebol brasileiro O São Paulo é o centro do futebol brasileiro Ali tem grandes equipes Uma equipe que está disputando Se não for o campeonato estadual mais difícil do Brasil É um dos mais difíceis O campeonato paulista Então a gente tem um desafio muito grande Mas acredito muito Acredito muito no grupo Acredito nos jogadores Na nossa comissão técnica E nós trabalhamos para isso, Thiago Trabalhamos Nunca deixamos faltar nada Corremos atrás As dificuldades são grandes Mas é nas dificuldades que você procura ver Realmente O que a diretoria faz A nossa diretoria procurou De todas as maneiras Dar o suporte necessário Para a comissão técnica Para os jogadores E eles entenderam A nossa A nossa ideia Eles compraram a nossa ideia E a gente está aí Acho que Estamos pertinho Bem pertinho De fazer uma história Bonita no Mato Grosso do Sul E quem vai ganhar com isso Não é Rio Brilhante Não é o Águia Negra Quem vai ganhar com isso É Mato Grosso do Sul Que a gente conquistando uma vaga Para a terceira fase A gente abre as portas Para o Brasil Todo mundo vai olhar diferente Para o futebol de Mato Grosso do Sul E nós precisamos Dar essa parcela De contribuição Para o Mato Grosso do Sul Colocar uma equipe Colocar o Estado No cenário brasileiro Que a gente está muito esquecido Aqui no Mato Grosso do Sul Mas nós vamos virar essa página Acredito muito Acredito muito Nos nossos jogadores E em todos Que a gente vai virar essa página E estamos aí Batalhando Correndo atrás Nunca deixamos Nada a desejar Para os jogadores É difícil? É Mas nada é impossível Com vontade Com muita determinação A gente chega lá E contamos sempre Com o apoio de vocês A imprensa O Mato Grosso do Sul Sempre nos apoiando Sempre nos ajudando E a gente não é dono da razão Claro que se tiver alguma coisa errada Vocês vão falar E a gente vai procurar corrigir Mas eu tenho certeza Que amanhã Vamos fazer um grande jogo E vamos conseguir essa classificação Um grande abraço Meu amigo Araraquara chama E nós vamos conversar direto Da concentração do Águia Negra Com o técnico Rodrigo Casca Casca Cinco pontos de vantagem No campeonato estadual Na metade do campeonato Mas é hora de Aproveitar todo esse bom momento Para o jogo de amanhã Né Casca? Boa noite Boa noite Tiago Boa noite aos ouvintes É como você falou A gente tem uma vantagem Dentro do campeonato estadual É claro que a gente No momento como se diz Vira a chave Para a gente Partir para uma outra competição Para a Copa do Brasil Mas é óbvio que A gente não pode trazer Esse bom momento nosso No estadual Né Para a Copa do Brasil Eu acho que isso nos dá confiança Nos faz Acreditar realmente Que a gente pode fazer frente A uma equipe como a Ferroviária Sabemos da dificuldade Que vai ser Do adversário Né É um adversário Que hoje Disputa talvez Se não o melhor Um dos principais Estaduais do nosso Brasil Mas estamos confiantes Confiantes de que A gente possa fazer Um bom jogo Primeiramente Fazer o que a gente Vem fazendo Né Não inventar nada Fazer Apenas o que a gente Trabalha O que a gente treina O que a gente tem Colocado em prática No estadual E também o que a gente Conseguiu Fazer frente A equipe do Sampaio Não é o momento De inventar É o momento De fazer o simples Né Mas muito bem feito Né Então é isso que eu tenho Passado para os atletas É muita concentração Muito foco Um jogo Um jogo muito importante O jogo mais importante Da história do clube E tem que ser também O nosso mais importante Né Então Estamos confiantes Confiantes de que a gente Possa ir Primeiramente Né Fazer um grande jogo Um jogo bem equilibrado Um jogo inteligente Para daí no decorrer Da partida Também ir colocando Em prática O que a gente tem Trabalhado Casca E a postura do time A gente tem observado Que o Águia Negra Tem tido muita maturidade Nas adversidades Embora amanhã Não precise vencer Né O empate Garante pelo menos A disputa por pênaltis Qual deve ser a postura Do Águia Negra Como que você planeja Esse confronto Com a ferroviária Primeiramente Fazer um jogo Equilibrado Né Como eu falo Né Ter um equilíbrio Defensivo Né Ter nossas Nossas linhas Próximas De marcação Atacar com inteligência Né Eu sempre peço Para a equipe Para quando ter A bola atacar Mas atacar organizado A probabilidade De uma equipe Que ataca organizada A chance de fazer gol É grande Atacar desorganizado A probabilidade De não fazer o gol E tomar o gol Também é grande Então Primeiramente isso Né Uma equipe Madura Uma equipe inteligente Com bom equilíbrio Defensivo Aí sim É natural Como eu falei Já A gente colocando Em prática Que a gente tem Trabalhado Né A gente Trabalhou Cobranças de pênaltis Claro Mas a gente não vem Em busca dos pênaltis A gente quer jogar Em busca de buscar O resultado Dentro da partida Né E se For para ir Para os pênaltis A gente também Está bastante preparado Mas o objetivo Mas o objetivo maior Do Águia É jogar É um jogo inteligente Para tentar E quem sabe Dentro do jogo Mesmo Buscar uma classificação Respeitando o adversário Pelo seu nível Como a gente já falou Mas dentro de campo É 11 contra 11 Tentar O máximo possível Marcar a equipe deles Os pontos fortes Da equipe deles Que a gente Tem analisado Temos bastante material Da equipe deles Seus setores Fortes Também tem seus setores Com mais dificuldade Como a gente também tem Mas aí estamos Estamos trabalhando isso Comissão técnica Para colocar em prática Amanhã O melhor possível Para que os atletas Cumprem realmente Essa ideia Do que a gente Tem planejado Para esse jogo E aí esperar Que a gente esteja Numa noite feliz E que consiga levar Essa histórica Essa histórica classificação Para Rio Brilhante Casca Bom jogo amanhã Bom descanso A vocês Aos atletas A Rádio Esporte MS Retransmite Junto com a Rádio Difusora O jogo entre Águia Negra e Ferroviária Um grande abraço Obrigado mais uma vez Por participar do nosso programa Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão É o seguinte A gente nunca deve desistir Do que a gente quer Tá aí Vinte e quarenta e oito Toda sorte do mundo Pague a Negra Amanhã Dezenove e trinta A bola rola Horário do Mato Grosso do Sul Olha galera Eu não vou estar Presente no Futebol Nossa Paixão Na próxima quinta-feira Quem vai apresentar O Ricardo Paredes Com o Odair Martimiano Por questões De trabalho Não vou poder estar com vocês Ok Então o próximo encontro nosso Vai ser sábado Dez da manhã No Música Futebol e Cerveja Assim como disse Mauro Marino Eu tenho emprego paralelo Na verdade não tenho emprego paralelo Eu tenho emprego Sou concursado No serviço público Há mais de uma década Depois virei cronista esportivo Tá certo? Mas a gente procura levar Com muita seriedade Com muito caráter Verdade Principalmente O nosso trabalho Aqui ninguém persegue ninguém Debatemos futebol Não falamos da vida pessoal de ninguém Odeio Se tem algo que a gente repuna É essa história De falar da vida de alguém E quando o Mauro Citou o Tony Vicente Falou da vida pessoal Lamentavelmente E a gente espera Que ele mude O comportamento Que ele evolua Como pessoa Que ele evolua Como profissional Que ele evolua Como treinador Que ele entenda Que ser técnico De profissional Não é igual Tratar guri na base não Nem na base Os guris merecem ser tratados Como ele anda tratando Todo mundo Tá certo São 20h49 Eu vou encerrar O programa de hoje Com o gol Do Caxias Caxias venceu o Grêmio Foi campeão do primeiro turno Lá no campeonato gaúcho Marcelo De Bona Foi quem narrou o gol Do Caxias O gol do título 20h50 Na sequência Tem Goiás e Sol de América Aqui na rádio Esporte MS Valeu Valeu demais Obrigado Deus Por mais um programa Eu não volto quinta Volto só no sábado Quinta é com o Ricardo E com o Adair Valeu galera Até a próxima Demora chegar Aí é que a gente não pode deixar Esporte MS.com.br Levantou Ivan Tentou Caxias Subiu Diogo Oliveira Laércio Diogo Oliveira Bateu Gol 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 Do Caxias Maestro 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 Diogo Oliveira Ele matou no peito Para finalizar De perna canhota Era a pressão Era a blitz Vanderlei havia feito o milagre Depois do escanteio A bola ficou viva Martelando lá dentro da área Diogo Oliveira Maestro 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 De peito De canhota Gol do Caxias Trinta e quatro Do segundo tempo Vai ter var Vai ser conferido Jogadores do Grêmio Reclamam É gol Gremar Eduardo Costa Depois da insistência Das jogadas Pelado direito E até de milagre Do Vanderlei O Caxias consegue Furar a barreira do Grêmio Esportms.com 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 Esportms.com